Bom, esta aula é sobre sinapse. Nós vamos analisar alguns mecanismos relacionados à liberação do neurotransmissor e à interação desse neurotransmissor com um receptor. Esta aula envolve alguns conhecimentos prévios que vocês devem ter tido de biofísica da atividade elétrica das membranas e também dos potenciais de membranas das células nervosas. Além disso, é muito importante para o conhecimento que nós vamos ver hoje a análise de canais de membrana, de estruturas localizadas nas membranas celulares. A sinapse nada mais é do que o ponto de encontro entre uma célula, entre um neurônio e a célula seguinte. As células nervosas são organizadas em cadeias, em conjuntos de células, uma ligada à outra. As sinapses são esse ponto, esse momento de encontro entre uma célula e a seguinte, na transmissão da informação. O nosso sistema nervoso trabalha, utiliza sinais que são os potenciais de ação que são transmitidos de uma célula para outra. A pergunta é, e é esse o ponto que eu gostaria de analisar aqui, como o potencial de ação é transmitido, ou seja, como ele passa de uma célula para outra? Ele é transmitido através da liberação de um neurotransmissor, ou seja, aqui nós temos em diagrama, assim para mostrar, a célula chamada pré-sináptica, que se chama pré-sináptica por razões óbvias, ela está antes da sinapse, e aqui nós temos a célula pós-sináptica, que seria a célula seguinte. E aqui, entre a pré e a pós, nós temos uma fenda, nós temos espaço extracelular, com líquido extracelular. Nas sinapses químicas, o potencial de ação da célula pré-sináptica, aqui na célula pré-sináptica, nós temos um potencial de ação, como mostra aqui. Esse potencial de ação, na célula pré-sináptica, ele abre canais de cálcio, esses canais de cálcio estão expressos aqui na membrana pré-sináptica, e eles são dependentes da voltagem da membrana, são canais de cálcio, voltagem dependentes. Ou seja, quando a voltagem da membrana altera, por exemplo, por uma despolarização, esses canais se abrem. Ao abrir esses canais de cálcio, esse cálcio que está no espaço extracelular, entra para dentro da célula, entra para o espaço intracelular da célula pré-sináptica. E o que esse cálcio faz? Cálcio numa sinapse é fundamental. Vocês não podem esquecer, se vocês falam em sinapse, vocês precisam se lembrar do cálcio. O que o cálcio faz dentro da célula? O cálcio dentro da célula é capaz de promover o rompimento dessas vesículas que contém o neurotransmissor, liberando o neurotransmissor para esse espaço, para a fenda sináptica. É isso que o cálcio faz. Ele é capaz de abrir essas fendas, de liberar o neurotransmissor que é, então, lançado aqui nessa fenda sináptica, nesse espaço entre a célula pré e pós-sináptica. E na célula pós-sináptica, o que o neurotransmissor vai fazer, e por isso ele é chamado neurotransmissor, ou seja, ele transmite uma informação. Essa substância, esse neurotransmissor, que tem várias classes, vários tipos dele, que aqui são representados por essas bolinhas azuis, Esse neurotransmissor se liga a uma estrutura na membrana pós-sináptica, a um receptor. O receptor é uma proteína localizada na membrana pós-sináptica. E a relação desse neurotransmissor com o receptor abre canais de sódio, por exemplo. Abre canais de sódio, o sódio penetra na célula pós-sináptica e a entrada de sódio na célula pós-sináptica é capaz de despolarizar a membrana pós-sináptica, transmitindo dessa forma o sinal, ou seja, transmitindo o potencial de ação da célula pré-sináptica para a pós. Na transmissão sináptica, o que ocorre é a geração de um potencial de ação na célula pós-sináptica em decorrência de um potencial de ação na célula pré-sináptica. E isso se dá através da liberação desse neurotransmissor que se liga com essa proteína que nós vamos analisar em um pouco mais de detalhe daqui a pouco. Mas aqui o íon cálcio é um íon fundamental para a liberação do neurotransmissor na fenda sináptica. Os receptores da membrana. O receptor da membrana que se localiza na membrana pós-sináptica, ele é um receptor, é uma proteína, é uma proteína localizada na membrana celular. Isso aqui é a representação da membrana celular, aquela bicamada lipídica. E aqui está uma proteína, geralmente bastante grande, ela atravessa essa camada lipídica da membrana. É uma proteína. Esses receptores têm várias características do ponto de vista de estrutura química. Mas, em essência, esses receptores funcionam da seguinte forma. Quando um neurotransmissor, como por exemplo este aqui, que se chama acetilcolina, se liga nessa proteína receptora aqui, se liga nessa proteína, a ligação do neurotransmissor, que é esse quadradinho azul aqui, dois se ligaram ali no receptor, quando eles se ligam no receptor, ele abre, ele altera a estrutura do receptor, abrindo um poro, abrindo um canal no interior deste receptor. Portanto, através deste canal, íons como, por exemplo, o sódio, que normalmente não penetram a membrana, mas eles estão muito concentrados no líquido extracelular, como vocês já sabem, de aulas prévias, esse sódio é capaz de entrar para dentro da célula, o potássio também é capaz de sair com maior facilidade. O fato é que a ligação do neurotransmissor com o receptor altera a estrutura do receptor, permitindo a passagem de íons, por exemplo, do líquido extracelular para o intracelular, ou também ao contrário. Abre uma porta nessa membrana celular. Existem vários tipos de receptores pós-sinápticos, vários tipos. Um deles se chama, em que o, um deles se chama o canal de ligação direta, ou seja, o próprio receptor, o próprio receptor é o canal. Ou seja, o neurotransmissor, quando se liga nesse receptor, esse receptor, ele é provavelmente o canal que nós acabamos de ver. Então, o neurotransmissor, quando se liga, que ele demonstra por esse triângulo azul, abre-se esse portãozinho aqui e entra o sódio, por exemplo, para dentro da célula e ela se despolariza. Aqui embaixo é apenas uma representação mais realista do que seja esse receptor aqui, que é colocado aqui como um diagrama. Novamente, o receptor é uma proteína, uma proteína transmembrana. Agora, existem outros tipos de relação do neurotransmissor com o receptor que envolvem uma via indireta, uma via indireta, em que o neurotransmissor, aqui é o neurotransmissor, que é essa estrutura aqui azul um pouco mais escura, se liga a um receptor, que também é uma proteína. A ligação desse neurotransmissor com o receptor vai desencadear uma série de reações bioquímicas dentro da célula, diversos tipos de reações bioquímicas dentro da célula. E essas reações, por sua vez, essa cadeia de eventos intracelulares, por sua vez, abre um canal que se localiza noutra parte da membrana. Então, o neurotransmissor atuou sobre o receptor, que é esta proteína aqui, desencadeia-se todos esses eventos intracelulares aqui, que, por sua vez, abre um canal localizado, que é uma outra proteína, localizada noutra parte da membrana, e daí, esse canal, quando aberto, permite a passagem, o fluxo de íons, e despolariza a membrana da célula pós-sináptica. São dois tipos básicos de receptores, aqueles diretamente engatilhados pelo neurotransmissor e aqueles que são indiretamente engatilhados pelo neurotransmissor, envolvendo, indiretamente, porque envolve essa sequência de eventos aqui intracelulares. Bom, o próximo ponto que eu quero analisar com vocês é a ação do neurotransmissor na membrana plasmática e nuclear. Os neurotransmissores atuam, via de regra, na membrana da célula, na membrana plasmática da célula, sobre receptores, como nós acabamos de ver, por exemplo, sobre esse receptor aqui, que gera uma série de reações bioquímicas dentro da célula e abre um canal. No entanto, os neurotransmissores podem também ter um efeito nuclear, que é o que essa figura mostra, essa estrutura que ele mostra aqui mais abaixo, isso aqui é o núcleo da célula. E lá, a ação desse neurotransmissor pode interferir sobre a transcrição gênica dentro do núcleo da célula, produzindo uma substância, por exemplo, produzindo uma proteína e é esta proteína que vai atuar sobre canais da membrana, alterando, portanto, a permeabilidade da membrana e, portanto, induzindo uma alteração elétrica nesta membrana, como, por exemplo, uma despolarização. Então, essa é uma via indireta que envolve, inclusive, a ação nuclear na célula. Aqui, eu estou falando em termos gerais, tem vários aspectos e várias diferenças de ação de neurotransmissores nos núcleos, mas eu quero enfatizar nesse momento que os neurotransmissores também podem atuar nos núcleos das células e não apenas na membrana plasmática. O ponto seguinte, eu quero tratar da sinalização transcelular, da transmissão retrógrada. É um aspecto também para ressaltar a complexidade que as sinapses podem ter. Uma sinapse, como nós vimos já há poucos minutos atrás, nós temos uma célula pré-sináptica, uma célula pós-sináptica. Na célula pré-sináptica, ela contém o neurotransmissor, que está aqui dentro dessas vesículas, ele é liberado e atua sobre uma proteína na membrana pós-sináptica, que é o receptor. Isso que nós vimos até agora. E essa relação do neurotransmissor com o receptor pode despolarizar essa membrana pós-sináptica. No entanto, a relação, e é isso que eu quero introduzir aqui, essa relação do neurotransmissor com o receptor também pode gerar novas substâncias, novos mensageiros dentro da célula pós-sináptica. E esses mensageiros que ele coloca aqui como esses símbolos quadradinhos amarelos, eles podem atuar retrógradamente, ou seja, podem se difundir e voltar a atuar sobre a célula pré-sináptica, alterando o sinal, alterando a transmissão do sinal desta célula pré-sináptica. Em geral, amplificando esse sinal, amplificando o sinal da célula pré-sináptica, ou seja, tornando ela mais ativa, essa célula pré-sináptica. Esse é um mecanismo que a gente vai ver numa outra oportunidade, na transmissão das informações dolorosas, das informações nociceptivas. Em geral, há uma amplificação desse sinal através da síntese de um segundo mensageiro, um mensageiro retrógrado, na célula pós-sináptica. E esse mensageiro retrógrado, como o nome diz, ele pode atuar na célula pré-sináptica, alterando a capacidade da célula pré-sináptica de liberar o neurotransmissor, em geral, aumentando essa capacidade. Para concluir o que nós vimos hoje, nós vimos que o aumento de cálcio intracelular livre é essencial para o funcionamento das sinapses químicas. Os receptores sinápticos podem estar na membrana plasmática ou nuclear. Os receptores sinápticos são proteínas, os receptores são proteínas cuja expressão é dinâmica, o que eu quero dizer com isso? Que um receptor pós-sináptico está na membrana celular, mas ele é expresso ali, ele pode ser internalizado, ele nem sempre está ali estaticamente exposto. ele tem uma fisiologia dinâmica na membrana pós-sináptica. Os receptores sinápticos podem ser um canal iônico ou, eles podem ser diretamente um canal iônico ou ativar secundariamente canais iônicos através de sistemas intracelulares. Era isso que eu gostaria de ver nesta aula. Obrigado. 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 Obrigado.